Salve, salve, salvações, e aí meu povo, só estou arrumando, são exatamente agora 18 horas e 33 minutos, tá, ou está subindo o vídeo, o vídeo, estou arrumando a minha bagunça, certo, e convidando os amigos a adentrar a live que hoje nós iremos fazer minhas últimas lives, prometo live no sábado também, as últimas de 2018, tá, hoje como prometido eu vou fazer a live do A1, por isso que eu estou dando uma, uma, uma arrumada geral, recolhendo todos os disquinhos aqui da rota orbital, né, que eu tenho aqui, que é muito ferramenta esse trabalho, né, eu uso, geralmente, essa daqui é 240, 320, 2000, 1500, 1200, eu faço trabalho de polimento, e tanto a titoca diz, fica chopeta, eu estou com, estou com um Philips aqui para trabalhar o acrílico dele, né, do meu amigo, meu amigo Edson, eu falei, vai sair Augusto esse ano, eu falei, não sei rapaz, não sei, não sei, mas janeiro, eu tenho que terminar, tem algumas coisas para terminar, não estou recebendo nada, e fico meio que decidido, né, que, que eu venha receber novos aparelhos depois do carnaval, que eu acho uma data melhor, porque o povo está começando de pé direito, né, então, porque janeiro é a ressaca do, do, do final de ano, aonde o povo bota, está botando a vida em ordem, né, aí para realmente começar a, a bombar, certo? Aí eu estou aproveitando aqui, jogando algumas coisas fora, né, jogando alguns resíduos de componente fora, lata de lixo está, está ficando cheia, até aqui, ó, bem, deixa eu mentir, muitas latinhas fora, bom, mas é isso, eu vou voltar com essa bancada bem mais livre, né, eu pretendo mudar um pouco o esquema, eu vou, eu vou mandar fazer, ou procurar no mercado, comprar uma bancada que fique ao meu lado aqui, né, com todas as ferramentas que eu preciso, e depois eu volto e boto embaixo da bancada, então a bancada sempre fica bonitinha, certo? Vou dar um abraço a Luiz Gustavo Olente, gente muito boa, conserta aí tape deck, ele falou que ele está mexendo num, num K350, ele mostrou ali a adaptação que ele fez com a BS09, ó, ficou show de bola, ele tem canal, ele é youtuber também, né, mas é isso, pessoal, enquanto eu vou arrumando aqui a bagaça da mesa, entendeu? Eu, eu, ah, vocês querem saber como eu faço a 3.0, a 3.0 é feita nesse ruby aqui, tá, eu recebo os sinais das câmeras e jogo tudo dentro dessa caixinha, essa caixinha misturada e vai para o PC, tá, então é essa parada, e além do mais, ela fornece 1,5A nas tomadinhas, 2A, porque ele aproveita os 500mA que vem da tomada do PC, né, e meio que soma com 1,5A de fonte que tem, né, Então, é por isso que eu faço, eu jogo, concentro as câmeras todas nessa caixinha, vale a pena o investimento, salvo se você trabalha com USB, tá, se você usa muito o porta USB, então eu te digo, sete está de bom tamanho, aí, aí eu uso para carregar o celular, uso para, para ligar as câmeras, só tem essa função, ah, o, tanto, teclado e mouse, tá, eu utilizo uma porta somente lá do PC, é, independente ao, 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 porque é fogo, quando dá lag, que que é lag, latência, atraso na latência, aí fica travando tudo e não é legal, e não é questão da máquina, porque eu montei esse computador aqui para trabalho, ele é o capeta, faz tudo que, que você manda fazer, ele não tem, não tem, até eu falei da minha configuração lá na, lá no Facebook, certo, e eu vi lá, teve o meu amigo, é o Moreno, esqueci, ele é o produtor musical da, da Rádio Poo, né, meu amigo, ele falou, meu amigo, eu tenho a GTX com o 8700K, eu tenho a GTX 1080 com o processador 8000, é um excelente computador, é um excelente processamento, entende? Mas é, você não tem como parar, você a cada três anos tem que estar sempre fazendo atualização de processador, né, e aí essas máquinas se tornam, é, secundárias, mas não deixa de funcionar, eu ainda tenho até hoje o i5 com placa 760, ele está secundário, pretendo montar para a bancada do outro técnico, certo? E quando, gente, então, quando, lá para as 7 e meia, eu volto a fazer a live e venho com vocês, e essa bancada vai estar mais livre e arrumada, ok? A GE Eletrônica Vintas, do Som Vintas ao Profissional, agradece a sua visualização, muito obrigado.